Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre erros, micos, essas coisas que acontecem com a gente Quem nunca passou por um mico no louvor? Quem nunca errou, apagou algum mico, cantou fora do tom, perrou a hora de entrar, pulou o solo, cantou em cima do solo Tem tanta coisa, meu Deus do céu, que eu já passei, ó, que você já passou O que é que fazer quando acontece algo assim, hein? Vem comigo, espero que você goste, Deus te abençoe muito nesse vídeo Bom, antes de tudo, queria falar sobre aquele versículo Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, pois é, o teu trabalho não é em vão Há um propósito, por mais que você pense assim, ah, pra que eu tô fazendo isso? Porque eu continuo persistindo nisso, principalmente quando a gente erra, né? A gente tem esse pensamento Porque eu ainda insisto nisso, tá dando errado Mas deixa eu te falar uma coisa Teu trabalho não é vão no Senhor, mesmo que você ache que tá sendo em vão Que tá sendo... não é vão, a palavra de Deus nunca volta vazia Os louvores também não, porque são cantados através da palavra É a palavra cantada, então não volta vazia Tudo que envolve a palavra de Deus não volta vazia Então, vamos falar sobre isso, né? Quer que falar sobre esses erros que acontecem com a gente Gente, os micos, os erros fazem parte de qualquer ministro de louvor Não tem pra onde fugir Se você canta na igreja, se você topa e nunca apagou algum miquinho Ah, meu amigo, espera, tem paciência que vai chegar o teu dia, tá bom? Não tem pra onde fugir, faz parte, minha gente Então, a gente... primeira coisa que eu acho que a gente tem que analisar É por que nós erramos? Por que eu saio fora do tom? Por que acontece isso? Qual foi o erro? Foi seu? O que eu não foi seu? O que aconteceu? Por que, tá? Às vezes os erros são irresponsabilidade nossa É como, por exemplo, não ensaiar a música Como não saber a hora do solo Você pula o solo Então, aí você tem que começar a despertar, né? E a estudar a música Estudar, fazer as coisas com mais compromisso E honra pra glória de Deus Porque tudo que nós fazemos tem que ser pra glória de Deus Então, primeiro, você tem que pensar nisso, né? Por que você errou Se foi, por exemplo, uma coisa que você se preparou E o nervosismo talvez te atrapalhou Aí tenta trabalhar esse nervosismo Desenvolvendo mais segurança No cantar, no tocar Aí você não fica mais nervoso Isso porque a gente fica nervoso Por causa do fulano, beltrano Alguém que canta melhor que eu Alguém que toca melhor que eu Então, se for por isso, ó Tenta rever aí Não coloca tua expectativa no outro Isso é um assunto pra um vídeo Sobre nervosismo Sobre ficar nervoso Aí você primeiro analisa Por que foi que eu errei? O que foi que aconteceu? O que me fez erro? Então, você tenta melhorar isso, tá? Estuda, se prepara Pra diminuir os erros Depois, se você vive uma vida dedicada a Deus Se você busca a Deus Se você ora antes de ministrar louvor Se você se prepara Tanto espiritualmente quanto musicalmente Então, não tem Por que você ficar com vergonha de um erro Um erro faz parte, tá bom? Faz parte Não tem porque tu se intimidar Ninguém quer que tu seja perfeito Você não tem que ser perfeito Você não tem que fazer profissionalmente Não é nada pra isso Não há intenção, não é essa Não é uma apresentação Não é uma performance É uma adoração a Deus Então, não precisa tu ficar com vergonha Porque tu errou Faz parte Errou Levanta a cabeça E continua Segue o baile, né? É... É muito interessante Porque às vezes eu erro Uma coisa ali Outra aí Aí no final do culto Vem me elogiar Você faltou teu bem Eu fiz e foi Eu errei E ninguém nem percebeu Aí ela não percebia Eu fiz e foi Tá vendo como eu te faço bem? Mas é... É como a gente reage, sabe? Por exemplo Se você tem certeza do seu chamado Se você tem certeza De quem você é em Deus Um erro não vai te abalar Um erro não vai te... Ah, que horror Não sei o que Eu sou o pior do mundo Eu tô insistindo nisso Meu amor Se você não quer errado Olha, eu sinto muito Não sei nem o que é Que a gente faz Porque faz parte Mas assim Não fica com esse complexo Entende quem você é em Deus Entende a sua identidade em Cristo E saiba agir, tá? Haja naturalmente O que é que eu quero dizer Com essa dica? Haja naturalmente Ah, disfarça Finge que nada aconteceu Também Mas não é isso Você não tem que se esconder Você não tem que oprimir A sua vergonha Se você tá com vergonha Qual é o problema? Demonstrar Não tem nenhum problema, né? Acho que... Acho super legal Quando o pregado fala Tô nervoso Não sei o que Normal, minha gente Normal Isso lá é bom que ele libera Qualquer erro As pessoas sabem que é o nervosismo Faz parte E não tem nenhum problema Todo mundo erra Tá entendendo? Então isso não significa Que tu é melhor Que tu é pior Que tu é ruim Que tu não presta Não tem nada a ver Tá bom? Tem isso na tua mente Saiba agir Você não deve estar Ensinando algo Ensinando uma coisa Tipo assim Ah, eu não vou Eu vou fingir Que tá tudo bem Enquanto você não tá bem Se você não tá bem Diante de um erro Então não tem problema De você demonstrar isso Tá? Eu acho que a gente tem que aprender A ser transparente No público da igreja A gente não pode se esconder Eu acho que a melhor coisa Que a gente pode fazer Num público É ser transparente Porque a partir do momento Que eu escondo algo meu Isso trava Assim, sabe? Fica mais Fico mais focado No perfeccionismo Em fazer bonito E Deus não precisa Que a gente faça bonito, né? Então Uma coisa importante Pra você saber É que errar é normal Tu não vai perder crédito Na igreja Por causa disso Esse crédito Nem é tão importante O que importa É o que Jesus pensa Sobre você É o que Jesus sabe Sobre você Tá bom? Não se oprime Não fica assim Ah, eu errei Paguei um mico Tá? A vida que segue E a sua confiança Nesse momento Deve estar em Deus É... Eu lembro de uma vez Que eu comecei a cantar Meu namorado Ele vai ficar com raiva Porque eu tô falando isso Mas não tem problema É pra abençoar pessoas Então amor Beijo Me desculpa Sinto muito Aí ele ficou tocando, né? Aí ele tocou Num tom mais alto Eu acho que eu me confundi Não foi, foi ele Enfim Foi num tom muito alto Aí começou muito alto A música Por exemplo Era aquela música Minicio eras a palavra Aí começou Minicio eras a palavra Um connesso Aí ficou muito alto Aí eu Misericórdia Aí eu cantei a primeira estrofe E a igreja tipo Não conseguindo acompanhar, né? Aí eu peguei Parei assim Fui pro lado dele E fiz Amor Abaixa o tom agora Agora Ele fez Agora Eu fiz Agora Abaixa o tom agora Aí ele abaixou o tom E eu comecei a cantar de novo Aí eu disse Aí eu fiz Irmãos, vamos louvar de novo Num tom mais confortável Para todos Amém? Aí depois o louvor fluiu A adoração não deixou de acontecer Por causa disso Todo mundo adorou a Deus Isso é comum, tá bom? Então não se culpa Você não é incapaz Porque você erra Faz parte E é isso Aprendam com os erros Que a gente vem aprender, sabe? Depois dessa Eu passei a dar alto Eu escrevia o tom Assim Eu via Eu conferia o tom E dizia Amor o tom e tal Tá? Aí ele ficava assim Mas Deu certo Até agora Diminuíram os micos Em relação a tons Né? Porque a gente Aprende com os erros Então é isso Às vezes é uma oportunidade Para você crescer Tá bom? É isto Se inscreva no canal Fiquem com Deus Deixa teu like Aperta no sininho Aqui embaixo Tem um sininho Que você recebe notificação Quando aparece um vídeo novo Não esquece de mim Me encontra nas redes sociais No Instagram Eu quero conversar com você Fala um pouquinho Sobre a tua trajetória Sobre os micos Se você passou alguma situação engraçada Comenta aqui embaixo Tá bom? É isso Fiquem com Deus Manda para todo mundo Da tua equipe de louvor Da igreja Qualquer Qualquer pessoa Que trabalha no nome de Deus Alguma vez Já pagou algum mic Faça parte Fiquem com Deus Um grande beijo Tchau